Gente, nem falei com vocês, né? Depois desse caso aí da Ana Hickman, né? Da agressão do marido dela contra ela, no mesmo dia, quando eu tava indo encontrar com o meu namorado, eu peguei uma van, que é onde eu moro, né? Moro aqui em Campo Grande, e daí eu peguei a van, e quando chegou determinado o caminho, o motorista da van parou, né? A van parou, e uma menina entrou praticamente pulando, tipo assim, pá, todo mundo meio que se assustou assim e tal, e fechou a porta e foi. Só que a menina tava meio, sabe quando a pessoa tá meio, sei lá, meio esbaforida e tal, parecendo que tinha corrido, ela tava meio assim, e olhando muito pro lado. Quando a van andou um pouquinho mais pra frente, saiu um carro, e tinha um cara ali, assim, meio que procurando, né? Uma pessoa. O carro foi indo, e eu notei que esse mesmo carro, ele ficava atrás da van. Então a menina que tava lá na frente, né? Ela tava olhando assim, meio que preocupada, né? Vendo se o cara ia tentar, né? Ali ia tentar entrar na van, né? Chegou determinado o momento, o motorista da van parou ali em frente ao e-shopping. Ali sempre no e-shopping tem uma viatura de polícia. A gente só ouviu o motorista falando assim, moça, tem uma viatura bem ali. A menina pegou o real card ali, botou num validador de qualquer jeito, assim, e saiu a toda, assim, pra falar e tal. Depois a gente não sei o que aconteceu também, né? Mas me faz pensar muito do que mulheres sofrem de violência doméstica, né? Então, se você é uma mulher, homens também, né? Qualquer pessoa, enfim, ajudem. Tentem acolher as mulheres em situações de vulnerabilidade, né? Que é muito importante que a gente também se ajude. E homens que agridem mulheres precisam pagar por isso. Então, quanto mais as mulheres denunciarem, eu sei que tem muita gente que tá aí, depende financeiramente, mas não tenham medo. Hoje em dia tem leis que protegem vocês, que protegem os filhos de vocês e não tenham medo. Saiam dessa situação, tá bom? E você ajude também, tente ajudar de algum modo, nem que seja só orientando, orientando a pessoa em uma delegacia, indo junto, talvez, ou tentando encorajar que uma pessoa não sofra mais de violência doméstica, tá bom? Um abraço aí pra vocês, boa semana. Tchau, tchau.